Você ouviu falar do curso auxiliar administrativo do programa Jovem Empreendedor, mas ainda está com algumas dúvidas? Vale a pena mesmo fazer esse curso? Ele é confiável? Ele é acessível? Eu consigo mesmo um emprego fazendo esse curso? Afinal, como funciona esse curso? Se você está com dúvidas como essas, você encontrou o vídeo certo, porque aqui nesse vídeo eu vou destrinchar esse curso com vocês, vou dar todos os detalhes e tirar todas as suas dúvidas principais sobre ele. Mas assiste esse vídeo até o final, porque tem muita informação importante que muita gente perde e acaba se arrependendo depois. Então fica comigo até o final do vídeo e assiste toda a explicação sobre esse curso. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal que vai ajudar você a encontrar cursos acessíveis, confiáveis, para alavancar a sua carreira. E pessoal, tem muita gente falando desse curso de auxiliar administrativo do programa Jovem Empreendedor, muita gente falando que é enganação, muita gente falando que vale a pena. Será que esse curso vai te ajudar mesmo? Vou mostrar tudo aqui nesse vídeo. Mas antes de eu dar todos esses detalhes sobre esse curso, me dá aquela força, deixa o seu like aqui embaixo, porque assim o algoritmo do YouTube manda esse vídeo para mais pessoas e a informação chega a mais pessoas. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo de valor sobre cursos aqui acessíveis e confiáveis para te ajudar a alavancar a sua carreira. Mas antes de mais nada, pessoal, caso você tenha interesse em fazer esse curso, a forma mais segura de você fazer sua inscrição é pelo site do Projeto Capacitação, que eu vou deixar o link na descrição. Mas calma, assiste o vídeo, dá uma olhada nos detalhes, tem muita coisa que você precisa saber, veja os prós e contras e se realmente você tiver certeza, você clica no link da descrição e faz a sua inscrição de forma segura. Agora vamos ao que interessa, como funciona esse curso do programa Jovem Empreendedor, esse curso de auxiliar administrativo? Bom, pessoal, esse curso, como todos do programa, funciona no formato de bolsas parciais de estudos, ou seja, você não paga mensalidades, você não paga por emissão de certificado e nem por materiais. No caso do programa Jovem Empreendedor, tudo que você paga é uma pequena taxa de inscrição e aí você tem acesso ao curso para sempre, com atualizações periódicas, enfim, com tudo que tiver direito. O curso é 100% online e em videoaulas, tá? Não é ao vivo com o professor. As aulas ficam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, basta você ter um celular, tablet ou computador, você consegue acessar e assistir quando você quiser e onde você quiser. E apesar das aulas não serem ao vivo com o professor, a opção completa do curso te dá acesso ao grupo VIP de alunos e a suporte do professor na plataforma. O certificado do curso é autorizado pelo MEC e reconhecido em todo o território nacional. A carga horária do curso pode chegar até 210 horas. Bom, pessoal, depois de alguns dados sobre esse curso aqui, a pergunta que não quer calar. Eu consigo emprego com esse curso? Olha, pessoal, o programa não faz indicação de pessoas para empresas. Mas respondendo a pergunta, sim, existem dois fatores que vão te ajudar a conseguir emprego fazendo esse curso. O primeiro fator é a quantidade de vagas que existe para esse cargo, que são muitas. Toda empresa precisa de um profissional para auxiliar nos serviços administrativos. O segundo fator é que quando você faz a sua inscrição no curso, você ganha mais três cursos de bônus e um deles te ensina um método testado e comprovado para conseguir emprego. O próprio nome desse curso é Conseguindo Empregos em Épocas de Crise. Mas será que esse curso de auxiliar administrativo do Programa Jave Empreendedor é confiável mesmo? Bom, pessoal, eu posso dizer que sim, o curso é confiável, porque eu mesmo sou aluno de três cursos do Programa Jave Empreendedor e eu nunca tive problema nenhum com os cursos, muito pelo contrário. São bons professores, com boa didática e uma plataforma simples e fácil de usar. E agora, dito tudo isso até agora, será que vale a pena fazer o curso? Olha, pessoal, respondendo essa pergunta se vale a pena ou não fazer esse curso, com base em pesquisas de mercado, a função de auxiliar administrativo é uma das que mais tem vagas, não exige faculdade e nem experiência para você assumir o cargo. Além disso, a remuneração dessa função é ótima, já foram registrados salários acima de três mil reais. Então, com base em tudo isso, vale sim fazer um curso de auxiliar administrativo e, com base no que eu já falei, vale a pena fazer no Programa Jave Empreendedor, porque é um curso completo, com certificado reconhecido em todo o Brasil, numa plataforma fácil de usar com bons professores. Agora, uma dúvida importante. O curso é acessível? Olha, pessoal, depende do que é acessível para você, mas comparando com a cobrança de outras instituições de ensino, é acessível sim e eu vou mostrar por que na tela do meu computador. Vamos lá. Bom, pessoal, agora aqui na tela do meu computador, como eu falei para vocês, o programa funciona com bolsas parciais de estudo, que você paga só a taxa de inscrição, ok? E, geralmente, vem em dois planos, o plano completo e o plano básico. No plano básico, você paga um pouco menos e no completo, você paga um pouco mais, mas nos dois é só a taxa de inscrição, como sim. Um exemplo, plano básico do curso auxiliar administrativo. Você vai pagar só R$97,00 e você vai ter o curso completo de auxiliar administrativo, vai ter o certificado e vai ter os três bônus, né? Que um deles, como eu falei, é o curso que te ensina como conseguir emprego fácil e rápido. Agora, o plano completo, você paga um pouco acima, você paga R$197,00 no total, ou pode parcelar também, não tem problema, e você ganha uma gama de coisas junto com o curso auxiliar administrativo. Aí você vai ganhar um curso completo de auxiliar administrativo, vai ter o certificado de 210 horas, vai ter os três cursos bônus, o grupo VIP de alunos, o suporte do professor, vai ganhar um curso de informática profissional completo, um curso de oratória, para você aprender a se comunicar de forma perfeita, e um curso de especialista digital, tá? Que são várias outras coisas que você vai aprender, que vai te fazer evoluir como profissional. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo completo para vocês sobre esse curso de auxiliar administrativo do Programa Jovem Empreendedor, que está todo mundo falando, tirei várias dúvidas aqui nesse vídeo, mas se você tiver alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou procurar saber de tudo, para deixar para vocês tudo muito claro, caso você tenha alguma dúvida ainda sobre o curso. E como eu falei no início do vídeo, se você tem interesse nesse curso, o link está aqui na descrição, pelo site do Projeto Capacitação, é totalmente confiável, tá? Não confie em qualquer site, não confie em qualquer link, faça pelos sites confiáveis que a gente libera para vocês aqui, está aqui no primeiro link da descrição, clica, e se você achou que vale a pena, faz a sua inscrição. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês com esse vídeo, eu trouxe muita informação sobre o curso auxiliar administrativo, e se você conhece alguém que também está com dúvidas sobre esse mesmo curso, envia para eles, compartilha, porque eu tenho certeza que também pode ajudar essa pessoa. E não esquece de ajudar a gente com aquele like aqui embaixo, para ajudar esse conteúdo a ser disseminado para mais pessoas, para ajudar mais pessoas, e se você é novo aqui no canal, não se esquece, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, porque semanalmente eu trago conteúdo de valor aqui sobre cursos, que vai ajudar muito você na sua carreira. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu fico por aqui, até a próxima, fui! Tchau, 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 tchau. Obrigado.